Olá, bom dia. Proteção do meio ambiente. Comitiva internacional vai à região amazônica conhecer o trabalho realizado pelo governo federal a favor da sustentabilidade. Combate a covid-19. No Senado, ministro da saúde afirma que a vacinação, que o avanço da vacinação é responsável pela queda de casos e mortes pela doença. E veja ainda, primeiro laboratório da América Latina a estabelecer requisitos para veículos híbridos e elétricos vai ser instalado no Rio de Janeiro. Quinta-feira, 9 de setembro de 2021, o Brasil em Dia está começando. Oito horas agora, estamos ao vivo também pelas redes sociais. Uma comitiva internacional visita cidades do Pará até amanhã para conhecer a realidade das pessoas que vivem na região amazônica e o trabalho realizado pelo governo a favor da sustentabilidade. O vice-presidente e presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal, Hamilton Mourão, acompanha os embaixadores de países da Europa, Ásia, América do Sul e África. O primeiro ponto a ser visitado pela comitiva foi a usina de exploração de ferro da Vale, em Parauapebas, na região de Carajás, no Pará. Eles acompanharam uma apresentação sobre mineração sustentável. Este caminhão, por exemplo, não necessita de motorista e emite uma concentração menor de gás carbônico. Há ainda um sistema desenvolvido para aproveitar a umidade do minério de ferro no processo de mineração, que reduz em 90% o consumo de água e de energia elétrica e dispensa a necessidade de uma barragem de rejeitos. Em Carajás está a maior mina de minério de ferro do mundo. Mas além dessa riqueza, aqui também estão seis unidades de conservação, inclusive a Floresta Nacional dos Carajás. Toda esta área reunida supera os 800 mil hectares, um tamanho maior do que cinco vezes a cidade de São Paulo. Toda a atividade da Vale ocupa menos de 2% da área total dessas unidades de conservação. O grupo também conheceu o Parque Zoo Botânico, unidade de conservação monitorada pelo ICMBio, que preserva espécies nativas da flora e da fauna. Para a União Europeia o tema da sustentabilidade é essencial e o que queremos é ver realmente atividades onde, por um lado, se consegue um resultado econômico positivo, mas também os elementos sociais e meio ambiental são muito importantes. O objetivo da missão é mostrar como a iniciativa privada pode explorar os recursos, gerar empregos e renda e ainda assim conservar o meio ambiente e apresentar a realidade da Amazônia para a comunidade internacional. É a comunidade internacional entender a amplitude da Amazônia, o tamanho, as características e não pura e simplesmente comprar aquilo que lê uma vez ou outra em alguma publicação. A agência alemã de cooperação internacional vai repassar cerca de 110 milhões de reais para o programa Potencialize, que é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Federação da Indústria do Estado de São Paulo, Fiesp. O Potencialize vai oferecer assistência técnica e apoio financeiro para que pequenas e médias indústrias consigam energia mais barata, com menor impacto ambiental e maior capacidade de competir no mercado. O ministro da Saúde defendeu que o avanço da vacinação está diretamente ligado à queda no número de infecções e mortes por Covid-19 no país. Marcelo Queiroga participou de forma remota da Comissão Temporária da Covid-19 no Senado Federal. Mais de 90% da população brasileira acima de 18 anos tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e o resultado já é visível na redução de mortes e internações pela doença. Nos últimos 60 dias nós tivemos uma redução de aproximadamente 60% no número de casos e no número de óbitos. E nos últimos 15 dias essa redução ela tem sido sustentada, mesmo com o advento da variante Delta, que já tomou um caráter de propagação comunitária aqui também em nosso país. E a explicação para esse maior conforto no cenário epidemiológico é só uma, a nossa campanha de imunização. O ministro Marcelo Queiroga destacou que 8 milhões de brasileiros não apareceram para tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Ele fez um apelo para que as pessoas completem o esquema vacinal e disse que as reações observadas na aplicação da primeira dose da vacina não costumam se repetir na aplicação da segunda dose. Também na reunião da comissão temporária da Covid-19 no Senado, o ministro Queiroga anunciou a escolha do imunizante da Pfizer para a aplicação da dose de reforço em idosos com mais de 70 anos de idade e pessoas imunossuprimidas, como transplantados e pessoas com HIV AIDS. A aplicação dessa terceira dose deve começar a partir do dia 15 de setembro. E essa terceira dose é a vacina da Pfizer, porque, primeiro, porque os esquemas heterólogos, ou seja, com vacinas diferentes, geralmente usam a vacina da Pfizer ou a vacina AstraZeneca como os imunizantes preferenciais. Segundo, porque nós temos um quantitativos elevado dessa vacina e permite assegurar que não haverá interrupção na nossa campanha de imunização. Momento Saúde Vamos ver agora como está a vacinação pelo Brasil aqui no telão? Olha, até agora foram distribuídas 259 milhões 408 mil doses de vacina. As doses aplicadas somam mais de 203 milhões. 135 milhões 527 mil pessoas tomaram aí a primeira dose da vacina e o número de brasileiros que tomaram a segunda dose ou a dose única ultrapassa 68 milhões 402 mil. E a Anvisa autorizou o uso emergencial do medicamento Sotrovimab usado no tratamento da Covid-19. O remédio é um anticorpo feito em laboratório que imita a capacidade do sistema imunológico de combate ao vírus. O Sotrovimab é indicado para o tratamento da Covid leve e moderada em pacientes adultos e adolescentes com 12 anos ou mais e é restrito a hospitais. O Ministério da Infraestrutura assinou um contrato com a empresa que opera o Aeroporto Internacional de Guarulhos em São Paulo para a construção de um trem que vai conectar os terminais de passageiros à estação da linha 13 Jade, da Companhia Paulista, de trens metropolitanos. Serão investidos cerca de 272 milhões de reais no sistema, que terá capacidade para transportar 2 mil usuários por hora. A previsão é que as obras comecem em janeiro. A iniciativa faz parte do Setembro Ferroviário, temporada de ações para incentivar o transporte por trilhos no país. O secretário-executivo do Ministério da Infraestrutura falou da importância do projeto. É interativo a necessidade de mobilidade, de conexão desse aeroporto com a sociedade local, especialmente aqui no estado de São Paulo. Além de ser também uma necessidade logística, a gente está tirando aí, não sei quantos veículos, a nossa estrada e mobilidade urbana aqui na região, que vai permitir que a gente tenha novos passageiros cuidando por voar Guarulhos. Nas primeiras horas desta quinta-feira, 15 estados registravam pontos de concentração de caminhoneiros em rodovias federais, segundo o último boletim divulgado pelo Ministério da Infraestrutura, com base em informações da Polícia Rodoviária Federal. Pontos de retenção na região norte de Santa Catarina, onde a mobilização chegou a ameaçar condições de abastecimento, foram liberados por equipes da PRF. Ainda segundo o Ministério da Infraestrutura, todos os pontos de bloqueio registrados no Rio Grande do Sul e em São Paulo foram liberados. Havia ainda duas ocorrências de interdição em Minas Gerais. O primeiro laboratório privado para ensaios de baterias de carros elétricos do Brasil vai ser instalado em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, dentro do campus do Inmetro. Ele também é o primeiro da América Latina a estabelecer requisitos para veículos híbridos e elétricos. O memorando de entendimento para o início do projeto foi assinado no fim de agosto e o contrato legal com as bases finais da parceria entre o governo e o setor privado deve ser assinado em dezembro. O laboratório onde vão ocorrer os testes com as baterias dos carros deve entrar em operação em 2023. Esse laboratório, apesar do escopo dele estar certificação de bateria, ele trabalha toda a infraestrutura da qualidade. Porque isso não existe hoje no país, vai precisar ser desenvolvido. Segundo projeção do Inmetro, em 15 anos, mais de 60% da frota brasileira será de veículos elétricos ou híbridos. Hoje esse número não chega a 0,5%. Hoje em dia, no Brasil, veículos elétricos, nós temos 2.882 veículos elétricos. E é um percentual muito pequeno em relação a mais de 50 milhões de veículos leves que nós temos emplacados no Brasil. Uma das principais desvantagens do carro elétrico é o preço. Os veículos são importados e com a alta do dólar e a falta de insumos por causa da pandemia de covid-19, os valores subiram ainda mais nos últimos meses. Esse modelo, por exemplo, custa mais de 300 mil reais. Apesar do preço ainda salgado, os carros elétricos trazem uma série de benefícios. São menos poluentes, mais silenciosos, os custos com conserto e manutenção são mais baratos e ainda tem a redução dos gastos com combustível. Hoje, para você encher um tanque num combustível convencional, hoje em torno de 320, 350, dependendo do combustível que você vai estar investindo no seu veículo. Já no elétrico, você vai gastar em torno de 30 a 40 reais, como se fosse um tanque cheio. Mas, na verdade, é carregamento de uma bateria que tem em torno de 430 km de autonomia. Foi divulgada hoje no Diário Oficial uma portaria que orienta os usuários e os servidores do INSS sobre a remarcação da perícia médica. Quando a pessoa não puder comparecer na data agendada, ela deverá remarcar o atendimento pelo Meu INSS ou pela Central 135. Nos casos em que o atendimento não possa ser realizado por indisponibilidade do local de atendimento, a Agência da Previdência Social deve remarcar os agendamentos, sem necessidade de solicitação por parte do usuário. A Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, criou um prefixo exclusivo que identifica chamadas de telemarketing. Uma consulta pública está aberta até o dia 29 de setembro para que a sociedade também dê a sua opinião sobre a medida. Telefone de novo. Alô? Quem nunca recebeu ligações de telemarketing, oferecendo produtos, empréstimos ou serviços que, na maioria das vezes, não foram solicitados? O advogado, Paulo César, cansou de ser interrompido no horário de trabalho. Não é possível a gente ficar recebendo tantas ligações indesejadas durante o dia. É um absurdo. Às vezes são quatro, cinco, dez vezes no dia, ligando para a mesma pessoa, você avisa e eles continuam ligando. Como a situação de Paulo é comum, a Agência Nacional de Telecomunicações encontrou uma solução para o problema. Exigir que todas as empresas de telemarketing usem o prefixo único, o 0303. Podendo o consumidor, ao reconhecer o código, saber previamente que se trata de oferta de produtos e serviços, dando ao usuário o maior poder para aceitar ou não ou recusar aquela ligação. O uso desse prefixo já foi discutido pela Anatel com as operadoras, mas para que ele seja implantado, a agência quer ouvir a sociedade. Até o dia 29 de setembro, qualquer pessoa pode opinar sobre a medida. Basta acessar o site da Anatel e buscar a consulta pública número 41 barra 2021. Estima-se que a partir de janeiro ou fevereiro já esteja implementada essa solução. Olha, se essa proposta for aprovada, as empresas que operam com telemarketing no Brasil terão 90 dias para se adequar às novas regras e adotar o uso do 0303. Para quem quiser dar a opinião sobre essa consulta pública, basta acessar o site da Anatel. O Brasil em Dia termina aqui, as reportagens de hoje estão nas nossas redes sociais. Boa quinta-feira para você e até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho